Olá, meu nome é Mara Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Que bom que você tá aí, querida educadora cristã, você que ensina a Palavra de Deus para as crianças. Antes de começar o nosso passo a passo hoje, quero te pedir que você deixe aqui a sua curtidinha, que você compartilhe com o número de pessoas e que você deixe seu comentário aqui, caso você queira falar alguma coisa, ok? Hoje, no nosso vídeo, nós vamos trabalhar algumas decorações fofinhas para você fazer e colocar na sua homenagem aí de Páscoa, na sua aula, na sua sala, no seu culto, na sua escola, não sei, aonde você quiser. Nós vamos fazer essas bandeirolas fofinhas, olha que bonitinhas! Às vezes a gente vê tanta coisa bonitinha com o coelho, né? Mas dá pra fazer com o cordeiro também. Tem essa daqui, tem essa daqui, olha que bonitinha essas daqui com as ovelinhas. Elas têm o algodãozinho aqui, olha, que bonitinha. E tem aquela ali também, olha, porque ele vive! Então, nós vamos fazer o passo a passo dessas lindas bandeirolas. E eu vou dar pra vocês também o molde. É aqui, na descrição do vídeo, tem o link aonde você clica. Você vai abrir uma página cheia de PDF e você procura lá, decoração de Páscoa. E você vai ter acesso aos moldes pra fazer essas fofinhices. Então, chega mais pertinho que eu vou mostrar pra você como que eu fiz cada uma delas. A primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar os moldes, tá? Então, tem os moldes das bandeirolas e tem das ovelinhas, olha. Essas daqui são as ovelinhas e esses daqui são os modelos de bandeirola, ok? Então, na descrição aí do vídeo você vai achar esses moldes. E eu vou mostrar pra você também os tipos de papel que eu usei. Usei o papel lume, eu gosto bastante desse papel, olha que bonitas as cores. Elas são fosforescentes. Então, usei esse papel lume. Utilizei junto com o papel lume, esse papel aqui, ó. Ele é tipo um craft, ó, durinho, tá? Então, eu fiz com esses dois tipos de papel, porque eu acho que fica bem com ovelha. E daí a gente coloca o de baixo desse papel craft e o de cima no lume. Vai ficar assim. Ok? E fizemos também essa daqui, ó. Só que nessa daqui, que é esse molde aqui, a gente fez ao contrário. A gente colocou o craft na frente e o lume atrás. Tá? Ficou bem bonitinho, não é verdade? E eu vou montar essa daqui com você. Então, você corta no papel craft e no papel lume, assim. Pra perfurar, eu utilizei esse perfurador de papel aqui. Ele é bem prático. Você encaixa aqui, vê mais ou menos a altura que você quer perfurar. E você corta. Depois que você cortou, você já cola o lume aqui. Assim, ó. Deixando uma moldurinha. Ok? E com esse modelo é a mesma coisa. Corta as duas partes. Sobrepõe. E daí, perfura. Agora, você vai pegar o molde, esse daqui, com os desenhos. E você vai pintar as ovelhinhas. Ó. Vou pegar esse daqui que eu já tenho, que eu já tirei algumas ovelhinhas daqui. E vou pintar as ovelhinhas. Então, vou pegar aqui uma cor de lápis. Vou pegar esse aqui. Posadinho. E vou pintar essa daqui, ó. Tem várias expressões, ó. Elas são diferentes uma da outra. Legal, né? E tem essa daqui, ó. Que é a que tá de costa aqui. Que a gente coloca o pompomzinho ali. De algodão. Então, você pode tanto recortar ela no papel colorido assim. Como pintar o corpinho dela. Você que sabe. Vamos lá. Vou pintar só uma aqui pra gente recortar e montar aquela ali. Vou pintar ela com esse marronzinho aqui. Dá pra deixar as crianças também pintarem as ovelhinhas. Cada uma escolher uma ovelhinha e pintar. E daí, depois, você monta as bandeirolas. Ou leva as bandeirolas montadas já. Cada criança recebe uma bandeirola. E daí, elas pintam as suas ovelhinhas do jeito que elas quiserem. As ovelhinhas as representam, tá? E depois que elas pintarem, aqui, a gente recorta. Ou ela mesmo recorta. Vamos recortar. Assim. E a gente cola o algodão. E cola na bandeirola. Vamos lá. Vamos recortar. Fica bem legal as crianças pintarem as suas ovelhinhas. Porque daí ela se vê representada na decoração. E elas são as ovelhinhas de Jesus, não é verdade? Aqui, ó. Já recortei. E agora, vamos pegar essa daqui que nós estamos montando. Ó, tá meio manchadinha, assim, da cola. Mas depois desaparece isso daqui. Centralizo. Aqui. Colo. A ovelhinha. E agora, vou fazer bolinha de algodão pra fazer a parte da cabeça dela. A lã na cabeça. Ok? Vamos lá. Você faz bolinha. Por isso que é legal deixar as crianças fazerem. Elas fazerem as bolinhas. Fica mais divertido, né? Então, pode entrar como uma atividade. Faz as bolinhas aí. Tô fazendo rápido aqui, mas aí você faz com calma. Aí. Passa cola. E monta aí a lã da cabecinha da sua ovelha. Como? Do jeito que você acha que fica bonitinho. Tá? Eu faço aqui primeiro. E agora, já vou finalizando aqui. A criança pode fazer esse daqui? Pode. Vai ficar bem legal. Vou colocar esse aqui que sobrou aqui em cima. E aí está a nossa ovelhinha. Tem que deixar secar, tá? Deixa eu tirar aqui que suja um pouquinho de pó. Tem que deixar secar. Olha que bonitinha que ficou essa ovelhinha. Essa daqui, ó. A gente só faz o rabinho dela. Ó. Como que faz? Uma bolinha assim. Pega um pedacinho de algodão. Faz uma bolinha. Põe a cola. E... Põe assim. Ok? Bonitinha, não é verdade? Então, com essas daqui, você faz esses modelos aqui. O outro modelo é essa daqui, ó. Que a gente está colocando o letreiro. Estou dando para vocês o letreiro porque ele vive. Então, eu fiz no... Naquele papel craft, a parte de baixo e a parte de cima, eu colei esses TNT aqui. Tá? Essa daqui, você vai ver que tem dois moldes. O maior e o menor. O maior é o de fora. E o menor é esse daqui. A parte interna, eu cortei com esses TNT aqui. Xadrez. Que eu acho que fica bem legal. Porque lembra campo, né? Os animais irem no campo. Então, fica bonitinho esse xadrez. E a mesma coisa. Recorta, cola e sobrepõe e fura. A mesma coisa. Só que aqui, a gente cola as letras. Ok? É... Colei com qual cola? Essa daqui, ó. Cola multiuso. Cola super bem o TNT aqui no papel. Tá? Fica super bem coladinho. Só tem que deixar secar. E você tem esses três modelos de banderola para decorar a sua Páscoa. A Páscoa aí na igreja, na sua casa. Essa daqui, com esse cordeirinho que tá de costas. Essa daqui, que a gente fez junto, né? Com o algodãozinho. E essa daqui, que vai o letreiro. Tá? Porque ele vive. Os três, eu utilizei na minha decoração. E esse fio que eu coloquei aqui é um barbante. Mas você pode colocar o que você quiser. Fitinha de cetim, barbante, fio encerado. O que você quiser, você pode colocar aí pra sustentar as suas bandeirolas. Vamos lá, então. Mãos à obra pra fazer essa decoração muito fofinha. Eu espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal Maranãe. Que beijinhos! Mão! 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 Mão!